A Viagem ao Centro da Terra Olá, Senhora Faderinguil. Veio dar aula pra Daisy e pra Poppy? Sim, Baba Plan. E desta vez, não vou deixar que a Daisy e a Poppy aprontem comigo. Esse é o espírito. Está frita. Minha boneca! Olá! Professor! A Senhora Faderinguil está aqui. Ela veio dar aula para as gêmeas. Tem certeza de que quer mesmo fazer isso, Senhora Faderinguil? Nós entenderíamos se a Senhora... Não, não. Eu pensei bastante a respeito disso e o que aconteceu da última vez não foi culpa das gêmeas. A culpa foi toda minha. Essas gêmeas enviaram a Senhora para o Polo Sul. Isso porque eu não demonstrei confiança suficiente nas meninas. Se confiar numa criança, ela retribuirá a confiança. Ora, Daisy e Poppy. Vamos começar logo essa aula, se quisermos avançar. Então, vamos abrir o nosso livro de atriburinhos. O que elas estão aprontando com a professora? Da última vez que ela deu aula, as gêmeas a fizeram desaparecer. Só sobraram os sapatos dela. De aparecer! Ora, Daisy. Eu sei que bem lá no fundo você é uma menina muito boa e jamais me faria desaparecer. De aparecer! Ah, que bom. Fizeram silêncio. Silêncio não é bom. Significa que estão aprontando alguma. Espero que a Senhora Faderinguil esteja bem. Só sobraram os sapatos. Daisy e Poppy, onde está a Senhora Faderinguil? Sumiu! Já ela! Sumiu? Minha nossa! As gêmeas estão cada vez mais levadas. De quem elas puxaram isso? O vovô Tisto está aqui. Eis a resposta. Olá, pessoal! Olá, papai! Vovô! 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 Olá, minhas queridas! Eu estava passando por aqui e então me perguntei... Por que não levar minhas queridas netinhas para passear hoje? Olá! Espere, papai. Onde estava pensando em levar as crianças? Eu pensei em visitarmos um vulcão. Ah, eu não acho que subir um vulcão escalando seja uma boa ideia. Nós não vamos subir escalando. Que bom! Vamos descer escorregando por dentro. O quê? Não pode levar as crianças para dentro de um vulcão. É muito perigoso. Ah, é? Então está bem. Que tal tomarmos leões? Não! Qual o problema de um passeio pelas colinas? Aposto que as gêmeas iriam gostar de entrar em um vulcão. Sim! Vovô! Vovô! As gêmeas estão de castigo hoje. Elas foram muito desobedientes. Ah! O que minhas queridinhas fizeram? Simplesmente fizeram a professora desaparecer. Oh! A doce senhora Fadringil? Sumiu! Será ela! Daisy! Poppy! Para onde vocês mandaram a professora? Baixo! Para baixo? Na cozinha? Mais baixo! Mais baixo? Na adega? Muito baixo! Quer saber? Eu acho que a Daisy e a Poppy mandaram a senhora Fadringil para o centro da terra. Centro da terra! Nós temos que resgatá-la. Bem, está decidido aonde vamos passear hoje, então. Nós vamos para o centro da terra! Eu vi o filme Viagem ao Centro da Terra. Havia dinossauros, tribos perdidas e muito mais. Dinossauros no centro da terra? Que bobagem! É verdade! Eu vi na televisão. Como a gente chega ao centro da terra? Nós podemos descer a escada. Escada? Sim! Existe uma escada secreta no pequeno castelo. E ela desce, desce, desce. A escada começa a partir de uma entrada secreta na cozinha. Só precisamos apertar esse grande botão. Oh! Eu sempre quis saber para que servia esse botão. Eu construí essa escada quando construí o pequeno castelo. Um dia eu me perguntei, por que ter uma escada só até a adega? Por que não até o centro da terra? Você é meio biruta, não? Não sou biruta, sou totalmente lelé da cuca. Vejam! Tem alguma coisa escrita na parede. São escritas rúnicas feitas pelos anões. O que quer dizer? Babá, pode traduzir para nós? Hum... Diz assim, desçam estes degraus até o centro da terra. No final, vocês verão dinossauros. Está escrito mesmo dinossauros? Não, eu inventei essa parte. Mas haverá dinossauros. Vocês vão ver. Nós já estamos chegando lá. Não, Holly. Temos que passar pelas raízes das plantas, pelo esgoto, pelas cavernas das aranhas gigantes. É um longo caminho até o centro da terra. Então, quantos degraus nós teremos que descer? 48 milhões e mais alguns trilhões. Oh, não. Meus pés já estão super cansados. Por isso, eu mandei os anões instalarem o elevador. Portas abrindo. Segure firme, pessoal. O elevador desce bastante rápido. Portas fechando. Descendo. Minha barriga! É divertido! Incrível! Centro da terra. Portas abriu. Chegamos ao centro da terra. É uma caverna enorme. É cheia de árvores e cogumelos gigantes. É, como eu vi na televisão. Bem, só não tem uma coisa aqui. Dinossauros. Viu? A televisão está sempre certa. Mas agora que estamos aqui, como acharemos a senhora Faderingueu? Gaston pode farechar o sapato da senhora Faderingueu e encontrá-la. Brilhante, Ben. Ache a senhora Faderingueu. Bom garoto, Gaston. Onde será que vamos achar a tribo perdida? Uma tribo perdida. Que bobagem. Uau! Vejam aquilo! Uma tribo perdida. Eu disse. São duendes e fadas. Como nós! Alto! Quem se aventura por nossas terras? Nós viemos da superfície da poderosa terra. Sejam bem-vindos, moradores da superfície. Nós agradecemos ao grande senhor do subsolo. Babá, por que eles estão falando desse jeito? É assim que falam na televisão. Aceite nossas saudações. Na verdade, viemos buscar a senhora Faderingueu. Ah, aquela que chamamos de professora. Sim, deve ser ela. Bom dia, crianças. Meu nome é senhora Faderingueu. Olá, senhora Faderingueu. Ah, olá, pessoal. Nós viemos aqui resgatá-la. E trouxemos seus sapatos. Ah, que ótimo. Meus sapatos. É bom calçá-los de novo. Tem sido muito bom e tranquilo aqui embaixo. Parece que estou de férias, mas ficarei muito feliz de poder voltar para minha própria casinha. Professora! Professora! Ah, Daisy! Poppy! Ah, por outro lado. Acho que eu prefiro continuar aqui. Minha senhora, a senhora pretende ser resgatada ou não? Ah, eu não sei. É muito difícil decidir. Vou facilitar para a senhora. Vai? Como rainha, eu ordeno que a senhora volte. Ah, bom, nesse caso... Certo. Missão cumprida. Vamos para a caça. Voltem todos para o elevador. Oh, não. Aquele elevador terrível de novo. Minha pobre barriga. Tem outro jeito para subir. Podemos ir de balão. Só precisa de uma cesta. Abra, cadabra! Todos a bordo. Adeus, belo povo do subsolo. Que vocês façam uma boa viagem, moradores da superfície. Até mais. Ai, flutuar suavemente em um balão parece adorável e relaxante. Certamente será adorável e relaxante. Se você acha que é relaxante atravessar um vulcão... Um vulcão? É claro. O vulcão vai nos levar diretamente para a superfície. Pai, eu disse nada de vulcões. Oh, ficaremos bem. Desde que o vulcão não resolve entrar em erupção. Opa, ele entrou em erupção. Tudo bem. Vamos lá. Que barriga! Que legal! Próxima parada, pequeno castelo. Agora, Daisy e Poppy peçam desculpa para a senhora Faderingueu por terem causado tantos problemas para ela. Desculpa! E prometem ser boazinhas da próxima vez que eu der aula? Prometemos! Oh, elas não são umas gracinhas. Ela não aprende. Está frita. Eu não aprendo. Eu não aprendo. Eu não aprendo. Legenda por Sônia Ruberti